Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Artrite Rematóide Muito Além das Juntas. Espero que vocês estejam super bem e já começa o vídeo deixando aquele like, se inscrevendo no canal e óbvio, no final do vídeo, comente, dê sua opinião. Hoje vamos falar sobre a hepatite autoimune. Conhece alguém que tem, foi diagnosticado ou você mesmo? Então, bora assistir o vídeo até o final, mostre pra pessoa o canal e os vídeos da artrite e vamos tirar nossas dúvidas, tá? Lembrando que são vídeos informativos, não vai substituir a sua consulta ao médico e nem o seu tratamento, tá bom? Então, bora lá! A hepatite autoimune é uma doença que causa inflamação crônica no fígado devido a uma alteração no sistema imune que passa a reconhecer as suas próprias células como estranhas e ataca, né? E acaba provocando e diminuindo o funcionamento do fígado e do aparecimento de sintomas como a dor abdominal, a pele amarelada e forte náuseas. Geralmente, a hepatite autoimune, ela surge antes dos 30 anos e ela é mais frequente em mulheres, tá? Ainda não se sabe a causa exata dela, mas deve-se lembrar que não é uma doença contagiosa por isso, ela não é transmissível de uma pessoa pra outra. Além disso, a hepatite autoimune, ela pode ser dividida em três tipos, tá? A hepatite autoimune tipo 1, que ela é mais comum entre os 16 e os 30 anos, tá? E a hepatite autoimune tipo 2, que surge normalmente em crianças com idade entre os 2 e os 14 anos. E a hepatite autoimune tipo 3, que é parecida com a hepatite autoimune tipo 1 com anticorpos positivos, porém possivelmente mais grave que a tipo 1, tá? Apesar de não ter cura, ela pode ser muito bem controlada com o tratamento e tomando os medicamentos certinho pra poder controlar a imunidade, tá? Outra coisa importante, que além dela ser indicada, ser indicada em uma dieta equilibrada ricas em frutas, verduras e cereais é importante evitar o consumo de álcool, de gorduras em excessos e conservantes, tá? A cirurgia ou o transplante de fígado somente são indicados em casos muito graves, tá bom, gente? Os sintomas, eles são normalmente específicos e que quando clínico ele pode variar de uma pessoa pra outra, tá? Que é o cansaço excessivo, a perda de apetite, dor muscular, dor abdominal e constante enjôos e vômitos, pele e olhos amarelados, também chamados de ictericia, tá? Coceira leve pelo corpo, dor nas articulações e barriga inchada Normalmente, a doença tem um início gradual, progredindo lentamente de semana a meses até levar a fibrose do fígado e a perda da função caso a doença não seja identificada e tratada logo, tá, gente? Porém, em alguns casos, ela pode agravar-se rapidamente sendo denominada de hepatite fulminante, que é extremamente grave e pode insultar em óbito Então, sempre, sempre o diagnóstico o quanto antes, tá? Além disso, uma pequena parcela dos casos, da doença, pode não provocar sintomas, tá? Sendo aí descoberto em exames de rotina, que acaba aumentando aí mais ainda o tratamento dificultando mais ainda E vai evidenciar o aumento de enzimas hepáticas, tá? Nesse exame É importante que o diagnóstico seja feito de uma forma bem precoce pra que o tratamento seja feito logo também, tá, gente? Pra poder evitar complicações como a cirrose, a arcite e também, entre outras doenças hepáticas, como a encefalopatia também, tá? No caso de hepatite autoimune na gravidez os sintomas são os mesmos que as doenças fora desse período que é muito importante que a mulher seja acompanhada aí pelo obstetra pra poder verificar se não há risco tanto pra ela quanto pro bebê, tá? Que é raro, mas que a doença ainda encontra-se em fase inicial Nas gestantes que possuem doenças mais desenvolvidas se possui cirrose como complicação o acompanhamento se torna mais importante e severo uma vez que é o maior risco aí de parto prematuro, baixo peso ao nascer e necessidade até de cesariana Por isso que é importante que o obstetra indique o melhor tratamento que normalmente é feito aí com alguns medicamentos, tá? O diagnóstico da hepatite ela é feita através de avaliação de sinais e sintomas apresentado pela pessoa, né? E também o resultado dos exames, tá? Que deve ser solicitado Nos exames que vai confirmar esse diagnóstico daí é a biópsia do fígado, tá? Em que o fragmento desse órgão é coletado e enviado para análise, tá? Além disso, o médico pode solicitar dosazes de enzimas hepáticas pra poder confirmar o diagnóstico e levando em consideração que no momento do diagnóstico os hábitos de vida da pessoa como o consumo de álcool em excesso e os medicamentos que são tóxicos pro fígado sendo assim possível evoluir pra outras causas de problemas no fígado também Em relação ao tratamento ele é indicado pelo hepatologista, tá? E o uso de remédios que vai ser muito importante pra poder reduzir a inflamação aguda do fígado mantendo controlado ao longo dos anos e pode ser feito em casa, tá? É recomendado que os pacientes com hepatite autoimune façam uma alimentação variada, equilibrada evitando, como eu já havia dito, beber álcool ou ingerir alimentos muito gordurosos muito embutidos, salgados, enfim Nos casos mais graves em que não é possível controlar essa inflamação com o uso dos remédios pode ser utilizada a cirurgia pra transplante hepático que consiste em substituir aí o fígado doente por mais saudável Porém, como a hepatite autoimune está relacionada com o sistema imunológico e não com o fígado após o transplante é possível que a doença volte a se desenvolver Infelizmente é isso, né? Espero muito ter ajudado Se você gostou de saber dessa informação comente aqui embaixo se inscreva aqui no Artrite e a gente se vê no próximo vídeo Fiquem todos com Deus Um beijo no coração e até o próximo Artrite Rematoide muito além das juntas Tchau, tchau, gente!